O Tchotchua, ele que vota na Tchotchua, ele tem o compromisso de fazer valer pra ir pra briga maior Ele ir pra lá pra cabeça tem que fazer valer pra votar pra briga maior Alô Antônio Borgo, Alô Arapiraca, capital Fumageira A Cidade da Cidade A Cidade da Cidade A Crenque, a Crenque, oi menino Dia das Crianças Prepara pra vir agora o cavaleiro da vez Ele que vem agora, ele que representa a Cidade de Bococelho, é o Pernambuco Ele que vem levantando as bandeiras pernambucano, o cavaleiro Vanderlei que vem agora É o nome da feira, tem que fazer valer pra votar, alô Vanderlei Alô Pernambuco, alô Bococelho, vem no Belém, tem que fazer valer pra votar Valeu, valeu É isso aí rapaz Ele tem que fazer valer pra ir pra briga maior, ele é vaqueiro rodado Ele que tem aí, quarto modo no currículo Ele é pernambucano, é da Cidade de Panelas, representa o Zumbai Alô Marçalagoando, o coração é mais de mil A Criança não faz isso não Alô Tiago Caracê, que ele muta no Babalou Tem o compromisso de fazer valer, que ele foi campeão Ele foi campeão na última corrida, e ele tem que fazer valer Pra ir pra briga de campeão, alô Tiago Caracê Acho o Isael, o Isael que vem agora, aí vem além da Lagoana Ele que muda na paçoquinha, tem que fazer valer pra votar Vem o garoto, o Isael tem que fazer valer pra votar É vaqueiro rodado, é vaqueiro duro, tem que fazer valer pra votar Lu, Isael, ô Aí vem, aí vem o garoto, o garoto Vanderlei, ele que representa a cidade De Bogocelho ao Pernambuco, vem levantando as principais bandeiras pernambucanas Lá no Papacassa, alô Bogocelho, alô Vanderlei, tem que fazer valer pra votar Boa garoto Valeu Vanderlei, ô Vanderlei, eu não Aqui, é porque fica complicado, os vaqueiros ficam reclamando Fumageira, aí ele que muda animal, Tchô Tchô Ele que muda Tchô Tchô É vaqueiro rodado, vaqueiro rodado do Brasil, tô na aí Regra de vaqueiro, tô de bloco, tem que fazer valer pra votar Ele que muda na sua regra, Tchô Tchô Alô Vanderlei, é brago Alô Vanderlei, é brago Alô Vanderlei, é brago Alô Vanderlei, é brago Diferente, é estranho Escolinha, escolinha Alô Vanderlei, é brago É brago, eu não ganho, pô É o chão, papai